Música Música Esse tipo de acabamento você trabalha com ele e além de você não ser precise de usar o cimento, é um acabamento que dá um acabamento ecológico, né? Porque o calvírus ele é um material que ele não degrada o meio ambiente, né? E a terra também, a terra também hoje em dia tem abundância, embora a gente use um pouco de areia, né? Que acaba soriano o rio, né? Esse acabamento ele, depois que você faz ele, deixa a parede de pau-pica secar durante um mês, né? Pra ela rachar bem, e aí depois que ela tá toda rachada, aí você vem e faz esse acabamento nela. Que é um acabamento que vai ficar agora definitivo, né? E ele aceita qualquer pintura? Ele aceita qualquer pintura. Aqui agora, do jeito que ele tá, daqui um mês, um mês e pouco ele vai tá bem seco já. E daí você pode vir com a pintura e trabalhar a pintura em cima dele. Ele demora um pouco mais do que com o cimento? Ele demora um pouco mais do que com o cimento pra secar. O cimento é em torno de 20 dias, ele é em torno de 30, 40 dias. O cal é 30, 40, dependendo da umidade do ar. É, dependendo da umidade do ar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal